Hoje, o mercado financeiro apresentou movimentos significativos, refletindo a dinâmica dos investidores e as tendências econômicas em jogo. Vamos analisar os dados do fechamento, destacando os principais acontecimentos do dia. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, encerrou o dia em 128.006,05 pontos, registrando uma baixa de menos 0,24%. É interessante notar que, apesar da leve queda, o índice se manteve em um patamar elevado. No fundo de investimento atrelado ao desempenho do Ibovespa, observamos uma movimentação significativa das corretoras estrangeiras, que atuaram majoritariamente na compra, movimentando um valor de R$ 99 milhões. Por outro lado, o dólar apresentou uma alta, fechando o dia em 5,00, com aumento de 0,51%. Nesse cenário, as corretoras estrangeiras também se destacaram, concentrando suas operações na compra, com valor de R$ 19,00,000. As 10 maiores compras do dia As 10 maiores vendas do dia Esses dados refletem a dinâmica do mercado acionário, evidenciando quais ativos estavam sob maior demanda de compra e venda no dia de hoje. Aviso importante O site www.finvestmentes.com.br realiza um estudo diário dos dados do mercado financeiro, fornecendo análises e insights relevantes para os investidores. Disclaimer, este artigo e o conteúdo do site mencionado têm finalidade exclusivamente informativa. Em momento algum, representam recomendações de compra ou venda de ativos financeiros. Todo o conteúdo possui caráter científico e tem como objetivo fornecer uma visão analítica do mercado financeiro.